Olá, segunda-feira e o Estação Cultura está chegando neste primeiro programa ao vivo de 2024, sempre com as melhores dicas de arte e cultura do estado. Hoje nós vamos falar do São Chico Beetle Festival, que acontece neste mês na Serra Gaúcha. Também temos um bate-papo sobre os cursos de flamenco da Escola Tablado Andaluz, que estão com inscrições abertas. E quem veio tocar aqui para a gente é a Andréia Perrone e a Cris Amoretti. E a tradicional Escola de Flamenco com mais de 30 anos de história, Tablado Andaluz, está com as inscrições abertas para os seus cursos de verão. E quem está aqui para nos dar os detalhes é a diretora Andréia Franco. Olá, Andréia. Seja bem-vindo à Estação Cultura. Olá, prazer estar aqui, uma alegria estar aqui. Esses tradicionais cursos de verão já não é mais de 20 anos, então, que o Tablado oferece essas aulas nesse período, não é que Porto Alegre está mais vazia. É, Porto Alegre é uma cidade sazonal, né? Então, e agora com os últimos calores a gente já não sabe mais o que vai acontecer nessa terrinha. Mas os cursos de verão acontecem há mais de 20 anos e a ideia é aproximar as pessoas que estão aqui em Porto Alegre dessa cultura. Então, muda tudo, né? Porque o Flamenco é uma arte que demora para aprender, é um trabalho a longo prazo. A ideia do curso de verão é justamente outra, é trazer um público novo, aproximar eles da cultura. Então, os cursos têm um caráter mais genérico. A gente procura dar o máximo de elementos possíveis, principalmente para os iniciantes, conhecer um pouco da técnica de sapateado, da história, das palmas, técnica de corpo, né? Cantar algumas letrinhas de Flamenco, porque o Flamenco está muito ligado à música ao vivo. Então, é um curso com uma outra dinâmica, diferente dos cursos regulares. Depois, quem faz esse curso, normalmente segue, aí dá continuidade no trabalho mais aprofundado. São quatro cursos, não é? Para diferentes níveis de experiência. Isso, são quatro cursos. Tem o curso de iniciação, que é esse que eu falei, que a gente procura dar o máximo de elementos possíveis para a pessoa conhecer o Flamenco. Depois, a gente tem os cursos para aquelas pessoas que já fazem. Então, nós temos dois módulos nesse caso. Um que é o curso de elementos. O que são os elementos? É o abanico, a bata de cola e o mantom. São elementos. Para quem já tem um pouco de base, né? A bata de cola é aquele vestido com uma calda, com um rabão, né? E o abanico é o leque. O leque, isso. E o mantom é o mantom aquele bordado, né? Que é famoso. Outro elemento, que é um curso separado daí, é técnica de castanhola. Para quem nunca tocou castanhola. Porque a gente tem que lembrar que a castanhola é um instrumento musical. Instrumento musical requer tempo, dedicação. A gente tem que se debruçar em cima do instrumento. Para tocar violão é horrível de difícil. Eu já tentei. E eu sei que o instrumento musical requer isso. A castanhola é a mesma coisa. A castanhola tem, na mão esquerda, se usa o grave. A base, na direita, se usa o agudo para fazer a carretilha. Então, é como estudar um instrumento musical, né? E são esses os cursos. Qual a duração? Esse curso é o primeiro módulo. É todo mês de janeiro. Depois a gente repete em fevereiro. Claro, tem a pausa do carnaval. E depois, em março, segue aí com as aulas mais aprofundadas, as aulas regulares. No caso dos cursos, então, para iniciantes, não precisa ter nenhuma experiência mesmo? Nenhuma experiência. É só ter vontade de aprender mesmo? Não precisa ter nem sapato, nem saia. Porque nós temos isso para emprestá-la no tablado. Até saia é mais fácil de conseguir para dançar flamenco. Agora, sapato tem que fazer o sapato. Então, nós temos uns para emprestar. Não é sapato de dança de salão, sabe? Com salto alto. O sapato tem taxinha na ponta. É todo reforçado por causa do impacto do sapateado. Então, lá tem também esse material para emprestar. Tá certo. A gente agradece muito a tua presença aqui, Andréia Franco. Vamos lembrar, então, os cursos de verão 2024 estão com inscrições abertas até 28 de janeiro. Mais informações no telefone que está aparecendo aí na tela. Tem também o Instagram do tablado, tablado.andaluz, para quem quiser mais informações. Muito obrigada. Isso aí, obrigada. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Andrea Perrone e da Cris Amoretti. Elas se apresentam na quarta-feira no Café Fonfon, mas depois nós falamos sobre isso. Vamos de som. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a primeira participação musical da Cris Amoretti. E agora vamos ouvir a segunda participação musical da Cris Amoretti. É isso aí. E seguimos no Estação Falando agora via Zoom com Rafael Castelo, Secretário de Turismo de São Francisco de Paula. Ele vai nos dar detalhes sobre o São Chico Beetle Festival 2024, que acontece entre 19 e 21 deste mês na cidade da Serra Gaúcha. Olá, secretário. Olá, tudo bom? Boa tarde. É um privilégio, Lívia, a gente poder estar aí junto com vocês na estação, na TVE e tal, enfim, poder falar um pouco sobre os nossos eventos, sobre toda essa programação cultural e que também faz com que a gente consiga fomentar cada vez mais o nosso turismo aqui em São Chico de Paula, na Serra Gaúcha. Então, obrigado, obrigado pelo convite, uma honra para nós estar junto com vocês. A gente aqui agradece a participação. Serão três dias com 17 bandas de diferentes regiões, é isso? É isso aí, é isso aí. É um evento super bacana, que teve seu início lá em novembro de 2017 e que está indo para a sua quinta edição. Teve momentos ali em que a gente não pôde realizá-lo, mas nós estamos fazendo um baita evento no dia 19, 20 e 21 de janeiro, agora, em seguidinha, e começa na sexta-feira, a partir das 18 horas, e vai até domingo às 18 horas, encerrando com nenhum de nós. O palco vai receber Rock de Galpão, The Travels, vai ter tributo a John Lennon, George Harrison, o Paul, tem Beatles para as crianças e tal. Então, é uma super programação para toda a família. As margens do Lago São Bernardo, que é o nosso grande cartão postal aqui de São Chico. Então, é isso. Dia 19 às 18 horas, começa e encerra lá no domingo às 18 horas. E a programação inclui, inclusive, bandas da Serra Gaúcha, não é? Que fazem homenagem a essa, que é uma das maiores bandas do rock mundial, os Beatles. É isso aí, tem, tem bandas gaúchas, tem bandas de Porto Alegre, bandas de Floripa, tem bandas argentinas, tem as nossas bandas aqui da Serra também, o Barbie Blues, o Lareiral, tem bandas locais, então sempre tem essa conexão aí com essa musicalidade que São Francisco tem, uma cidade que promove permanentemente vários festivais, Paralelo Festival, Ronco do Bugio, Festa do Pinhão, tem tanta musicalidade, e não podia ser diferente a gente ter também aqui em São Chico, nesse momento, as bandas locais, todo esse fomento que faz com que a gente valorize cada vez mais nossa cultura aí, mas é uma baita programação. E qual a estrutura montada para o evento? Nós temos uma estrutura que é montada às margens do lago, nós estamos falando de toda a parte de alimentação, são seis restaurantes que estarão servindo, seis bancas que estarão servindo a alimentação, além da parte de bebidas, a gente sempre conectando os eventos com a gastronomia, então o turista, o visitante, quem prestigiar o evento, vai ter todo um suporte ali que envolve toda a parte de bebidas, alimentação, mesas, cadeiras, aquele espaço ao ar livre que é incrível, tem uma estrutura de cobertura que é colocada, um palco com um rider técnico bem exigente, com telão, então tudo isso para proporcionar conforto para o visitante, para quem estiver conosco aí, prestigiando essa edição do Beatles Festival aqui em São Chico. E como você falou, é para todas as idades, tem atração até para as crianças, qual o público esperado? Olha, a gente espera um público superior a 15 mil pessoas no final de semana, é um evento que já desde a sua primeira edição, traz em torno de 8, 9, 10 mil pessoas, nas edições mais recentes já ultrapassamos 12 mil, 13 mil visitantes, aqui às margens do lago, durante o festival, e nessa seguramente a gente está esperando aí um público superior a 15 mil visitantes aí na cidade. Então, é de todas as idades, é super democrático, é um evento super bacana para toda a família, é um evento que fomenta o comércio local, os nossos hotéis, pousadas, restaurantes, que mostra toda a importância que é a cultura, o desenvolvimento social, econômico, geração de emprego e renda. Então, a gente está muito feliz e o Festival Beatles aqui em São Chico se encaixou super bem, é uma atmosfera, é uma energia surreal, e fica aí, gente, o convite, porque vale muito a pena, é um baita festival e vamos esperar vocês aí, com certeza. E tudo isso com a entrada franca, não é, secretário? Secretário de Turismo de São Francisco de Paula, Rafael Castelo, muito obrigada por conversar conosco, um ótimo evento para vocês aí. Eu te agradeço, Lívia, obrigado, obrigado a essa baita oportunidade, né, e obrigado por vocês levar para todos os cantos aí a cultura, a informação, né, então, fico muito feliz e honrado em ter participado junto com vocês, Lívia, desse momento tão importante que é para São Francisco e que também é para o nosso Festival Beatles aí, que vai receber bandas reconhecidas nacional e internacionalmente aqui em São Chico no dia 19, 20 e 21 de janeiro. Obrigadão, Lívia. Tá certo, e quem quiser mais detalhes pode seguir o Instagram, arroba São Chico Beatle Festival. Obrigada mais uma vez. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música, São... E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música, Amém. 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 Que lindo! E agora nós vamos conversar com a Andrea Perroni e a Cris Amoretti. Elas se apresentam na quarta, no Café Fon Fon, para celebrar os 10 anos de carreira internacional e uma nova turnê. 10 anos também de parcerias, não é, gurias? Bem-vindas à Estação Cultura. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer e uma honra estar aqui. Contem para a gente, então, como surgiu essa parceria que já dura 10 anos. Nossa, assim, só presentes, né? Porque a gente se conhece desde pequena, a gente frequentava o mesmo colégio, né? Instituto de Educação. Morava no mesmo bairro. Exatamente. A uma quadra de distância. E aí, há 10 anos atrás, a gente começou, a gente já tinha se encontrado antes e eu fui produzir o primeiro EP da Andrea, né? De música instrumental. É, foi... Na verdade, foi... É, 2003. Que a gente lançou o disco. Um ano depois, esse disco nos levou até um festival chamado Brasilicata Tour, na Itália, onde foram montados 18 palcos só de música brasileira. E dali a gente começou a rodar outros países, né? A gente fez Inglaterra, Canadá, Argentina, Uruguai, México. México, né? México, a gente já foi duas vezes. E, sei lá, é uma junção ótima porque, apesar de a gente ter trabalhos individuais completamente diferentes, né? A gente se sente livre para transitar entre outros estilos e unir, assim, os nossos trabalhos solos e dar um resultado, assim, bem interessante. É, porque isso é que é o legal do nosso trabalho, assim, que a gente consegue fazer duas coisas completamente diferentes. Geralmente, as pessoas fazem a mesma coisa, né? E a gente tem dois trabalhos diferentes e a experiência da Andrea só acrescenta no meu e eu acho que um pouco eu acrescento no dela, né? E aí a gente vai fazendo uma coisa diferente. E vocês estão prestes a ir para o México novamente. Então, que festival é esse que vocês vão participar? Se chama Zirotaneu International Guitar Festival, né? Que acontece lá na cidade de Zirotaneu, que é bem fácil de produzir. Que são duas cidades, uma ao lado da outra, né? Isso, que é perto de Acapulco, na costa oeste, né? E a gente já teve lá dois anos, né? E agora, no vigésimo ano, eles convidaram a gente para fazer... É o último ano do festival, né? É o aniversário de 20 anos do festival e aí eles nos chamaram para comemorar, né? E aí foi a grata coincidência que são 10 anos de carreira internacional da gente e 20 anos desse festival. Então, é um momento muito especial, assim. Com certeza. Muito alegre, assim, para a gente. E a gente está muito honrada de retornar. Nossa. E reencontrar, assim, colegas do mundo inteiro, né? É um festival dedicado ao violão, não é? Ao violão, mas a todas as vertentes do violão. Então, tu vai encontrar desde o violão erudito até o blues, enfim. Ou violonistas que também são cantautores, né? E eu acho que isso é o fantástico, assim. É um festival sem rótulos e realmente pensado para integrar todas essas vertentes e reunindo violonistas do mundo inteiro. Esse ano vai ter músicos da Índia, nós estamos representando o Brasil, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba. O que mais, Cris? A Itália também tem. A Itália e a Espanha, né? E além, assim, da felicidade de tocar para um palco grande, com um público diferente do nosso, eu acho que a troca de informações entre músicos de países diferentes é muito enriquecedora. É, mas esse festival também é voltado para ser um evento beneficente, para ajudar a comunidade lá, a escola de música que tem lá, né? Então, a gente faz shows para as crianças também e é muito legal isso aí. Que legal. E, então, o show no Café Fonfon é um aquece para esse momento, não é? O que o público porto-alegrense vai poder conferir? Sem dar muitos spoilers, mas já para deixar... Quem conhece o meu trabalho, eu vou cantar algumas, várias músicas em português que geralmente não acontece, né? É, que a Cris, ela faz canções com letras em inglês, né? E vão ter algumas versões em português, vai ter alguma coisa de violão solo, momentos em que eu vou tocar música instrumental junto com a Cris, outras que violão solo com vocais, né? Não com letra, mas com vocais. Como eu vou participar também nas canções da Cris, vamos fazer alguma coisa mais pobre. Não posso me privar desse violãozaço aí, né? Sim, são músicas autorais, mas também releituras. É. A base do show é o autoral, né? Mas a gente vai ter algumas releituras interessantes aí. Vamos chocar a galera com um pouco de português. Que legal. Então tá, a gente agradece muito a presença de vocês, Cris e Andréia. A gente vai ouvir um pouquinho mais. Então só lembrando o show. Onde está? Ah, aqui. Então o duo Andréia Perroni e Cris Amoretti se apresentam na quarta-feira às oito da noite, lá no Café Fonfon. Lembrando então o endereço é na Rua Vieira de Castro, número 22. E os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla. Muito obrigada mais uma vez. Um ótimo show. E parabéns também, não é? Para esses dez anos aí. Tem que ser muito celebrados. Obrigada. E o Estação Cultura desta segunda fica por aqui. Nós temos um novo encontro ao vivo amanhã a partir das duas da tarde. Hoje, à meia-noite, tem representação deste programa. Mas você também já sabe que pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube da TVE. Encerramos com mais uma música da Andréia Perroni e da Cris Amoretti. Tchau, tchau. Até amanhã. Há quem diga Que eu tomei de touca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E não vi saída E de medo Quando o pau quebrou Mas há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada Não peço desculpas Que eu não tenho culpa Que eu dei bobeira Mas que o pau vi de voz e me pegou Só me sus Eu quero é voltar Meu bloco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Que eu perco na rua Chegar Chegar Pra dar e vender Eu por mim E é isso e aquilo Um quilo mais daquilo E é menos disso É isso que eu preciso Ou não é nada disso Ou não é nada disso Que o mundo desse carnaval Eu quero é voltar Eu quero é voltar Meu bloco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Meu bloco na rua Chegar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Eu quero é voltar Meu bloco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Meu bloco na rua Chegar Chegar